No centro do gol, Carlos Eduardo Cristiano, acerta o pé que dá Acerta o pé que dá Cristiano, acerta o pé que dá Acerta o pé que dá E deu Torcedor Solta um grito Gol É, é tricolor É tricolor É tricolor, é do Paranaclube Com Emoção Com Emoção Cristiano bate O goleiro vai nela, dá um tapa Para a bola, a bola Peja a trave e entra Mansamente na rede do time do Grêmio A vinte e quatro minutos Jogados no segundo tempo Cinco pro time do Paraná Um pro time do Grêmio Maringá Você tá no trânsito, tá no aplicativo Da Transamérica, tá no YouTube Espelhou no teu carrão Tá feliz Mete o dedo na buzina Faz um buzinaço, vale-sul, Chevrolet Cristiano Paraná cinco Grêmio um O relato é meu, o gol do Cristiano É tricolor Dá um detalhe aí, Júlio Ah, o detalhe é que você pegou Com emoção Porque ele bate rasteiro Até com certa força O goleiro Carlos caiu no canto direito Chegou a tocar na bola E ela beliscou a trave Ficou aquele silêncio na vila A galera não sabia se a bola tava entrando Não tava Só gritou quando ela beijou a rede Cristiano Rettrick pra ele Três do cara Demorou pra sair o primeiro Quando saiu veio logo Três Cristiano Marcau Tricolor Goleia Cinco pro Paraná Clube Um pro Grêmio Maringá O pênalti foi com emoção Mas ele foi bem batido Se ela não vai bem no cantinho O goleiro tira